Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa peça aqui, ó. O nosso conjunto verão com jardineira balonê. Olha só que linda que é essa peça, gente. Olha só. Que linda que é essa peça. Maravilhosa, veste maravilhosamente bem. Não coloquei na minha Sofia hoje pra modelar, porque ela não foi no pet shop, então não tá muito legal pra modelar. Mas, é uma peça, eu fiz uma piscina e ela ficou perfeita. É linda, 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 linda. Vocês vão amar fazer essa peça aqui. Bora lá, então? Vamos lá comigo? Então, mas antes eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, quando eu fizer vídeos novos, você será notificada e nos acompanhe. Nas nossas redes sociais temos Instagram, Facebook. Eu tenho meu Facebook, meu Instagram particular e vou amar encontrar você por lá. Bora lá fazer a nossa peça, então? Mas antes, roda a nossa vinheta aí. Bora, meu povo, fazer o nosso conjunto jardineira verão. Bora lá, então? Então, o que que você vai precisar? Lastec, tá? Vamos precisar de lastec. Elástico, tá bom? E os moldes, tá? Então, aqui eu tô usando malha, tá? Malha e o nosso oxfordine, tá bom? Então, vamos aos moldes. Isso aqui é a manguinha, duas vezes. Esse aqui é o nosso... Pra colocar no decote, né? Mas você pode tá usando ribana, eu tô usando o mesmo tecido, porque ela tem elasticidade, tá? Então, mas você pode usar ribana da cor, tá? Frente, uma vez, tá? Então, aqui a nossa ribana é uma vez dobrado, tá? Costa, uma vez dobrada. E o nosso... A... Nossa jardineira agora, tá? Então, aqui frente, duas vezes. Cos, duas vezes dobrado, tá? Laço, uma vez dobrada, tá? Aqui a filete do laço, uma vez. A alça, duas vezes. E aqui a saia, né? A parte da saia. É a saia, é balonezinha, né? Vai ficar bem fofinha, bem bonitinha. Então, uma vez dobrada, tá bom? Então, bora fazer a nossa peça. Começar aqui com a nossa camisa, né? A nossa parte de cima. É mais um, uma peça que vai estar lá no... Na enquete do grupo, do grupo online, tá? Nossa frente. E vamos pegar os ombros aqui. Ombro pregado. A gente vai na overlock para dar acabamento aqui. Ficou assim. Vamos pegar as nossas manguinhas. Vamos passar uma costura nessa parte andulada aqui, tá? Vamos passar uma costura aqui pra gente franzir, tá bom? E aqui a gente vai franzir. A nossa manguinha. Nossa manguinha. A gente vai franzir. Vamos lá. Vamos lá. Amém. Ficou assim, agora vamos fazer a mesma coisa nessa outra manguinha aqui, tá? Ficou assim, agora vamos fazer a mesma coisa. Agora vamos fazer a mesma coisa. Média as duas, tá do mesmo tamanho aqui. Agora aqui, vamos pegar aqui a nossa manguinha, tá? Então, vamos medir aqui, pegamos o meio, e aqui na costura aqui do ombro, a gente coloca o meio, e aí vem pregando a manguinha aqui certinho. Então, vamos fazer a mesma coisa. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos fazer a mesma coisa. Aí, ficou assim. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Vamos medir aqui. No meio, e vamos colocar aqui na costura do ombro, tá? Na costura do ombro, ali bem no meio. Vamos vir pregando aqui. Vamos. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Do pescoço Passar uma costura aqui Juntar aqui Virar certinho E colocar aqui, ó Virar no avesso, né? E aqui Do lado, costura Costura aqui, a gente vai Pegar Aqui, ó Tá? Tchau Vamos lá. Vou na... Então, ficou assim. Então, ficou assim, gente, ó. Agora, eu vou na overlock pra dar limpeza aqui no pescoço e já volto pra gente dar continuidade. Se você não tiver overlock, você pode fazer a costura francesa, tá? Ou corta aqui a rebarba e faz uma zigue-zague, tá bom? Passamos a limpeza aqui e no pescoço vamos fazer a bainha aqui da nossa peça, tá? Da nossa calma. Vamos dobrar aqui pra esse lado, o que é melhor. E a gente vai... Dobrando aqui e passando a costura, tá? Dobrando aqui. Assim, mesma coisa pro outro lado. E aí E assim ficou pronto. Então, ficou assim. Reserva, vamos pegar agora essa parte aqui. A parte da jardineira. Vamos pegar o laço. Fazer uma bainha aqui nessa ponta. Nessa outra ponta aqui. Aqui, colocar uma bainha sobre a outra aqui. E passar uma costura a dois lados, tá? E aqui, a gente vai virar o nosso laço. Vou pegar o filete do laço. Dobrar uma vez pra dentro, outra vez no meio. Passar uma costura aqui. Agora, vou fazer um anel aqui, né? Com o filete do laço. Virar. Colocar o nosso laço aqui dentro. Colocar o nosso laço aqui dentro. Ficou assim, reserva. Vamos pegar o nosso... Nossas alças. Passar uma costura aqui. Passar uma costura aqui. Vamos lá. Vamos virar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Virar o outro também. 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 Vamos pegar o outro também. passar o outro também. passar o outro também. Passar o outro também. Passar o outro também. Aqui. Pegar o outro cos e juntar aqui em cima, tá? Pegar o outro cos. Agora, vamos pegar aqui onde tá o elástico. E juntar aqui. Você pode fazer com o elástico maior, tá? E aí? E aí? É o conjuntinho de verão sainha. O nome dessa peça é Conjuntinho Verão Jardineira Bolonê, tá? Com Jardineira Bolonê. Ficou assim. Agora, vamos pegar essa parte aqui. Vamos passar elástico aqui, tá? Antes de tudo, eu vou no overlock pra dar uma limpeza aqui, tá? Dar uma limpeza aqui. Então, aqui damos uma limpeza, demos uma limpeza aqui embaixo e aqui em cima. Vamos pegar o nosso elástico, tá? Deixa assim, um centímetro, tá? De folga aqui. Pra depois a gente tá fazendo a bainha, tá? De folga aqui. Agora, a gente vai dobrar aqui, ó. E aquele um centímetro, a gente não vai costurar em cima do elástico. A gente vai costurar naquela costura da overlock aqui, né? Naquele um centímetro que a gente deixou. Porque se a gente costurar no elástico, ele não vai... Ele vai sumir essa... Esse lugarzinho que ele fez aqui, tá? Isso aí do velho, tá? E aí? Então... Vamos lá. Ficou assim. Agora, aqui em cima, aqui, essa parte aqui de cima, a gente vai passar o nosso lastec. Já tem uma carretilha aqui com lastec. Você coloca o lastec na carretilha, tá? Eu tenho vídeo aí ensinando, né? Tá aí no YouTube. É só procurar aí, você vai achando, tá? Mas caso você não ache, você pega o lastec aqui e pega uma carretilha e só vai enchendo a carretilha com lastec, tá? Sem puxar. Não pode puxar o lastec, tá? A gente vai colocar o lastec. Se você não tiver o lastec, você pode dar uma leve franzida, tá? Agora, vamos pegar o nosso coste. Passei uma limpeza no overlock também no nosso coste. E vamos pregar a nossa sainha aqui no nosso coste, tá? Vamos deixar os dois dedos, tá? E vamos vir pregando a nossa sainha aqui. E vamos lá. Sainha pronta. Agora, vamos à montagem da peça. Primeiro a frente aqui. Vamos pegar aqui a nossa jardineira, a parte da frente. Ó, a gente vai pegar ela aqui, tá? Então, a gente vai virar ela aqui. Aqui. A gente vai pegar a nossa peça, tá? Naquela parte onde eu disse pra vocês deixar de sobra na hora de passar o elástico, lembram? Então, é naquela parte que a gente vai pegar. Pregado. A gente vai virar. E aqui, a gente vai passar um três pontos. Tentando. Vamos lá. Frente, ok. Agora, vamos para as costas. Vamos achar meio aqui das nossas costas. Aqui é o meio. Vamos passar a costura aqui. Vamos lá. Agora, vamos pegar a nossa saia. E vamos pregar aqui, tá? Também do lado do avesso, tá? Pra ficar embutido. A gente vai pregar aqui, tá? Aqui, colocamos a frente, colocamos aqui a nossa alça, tudo certinho, bem no meio aqui. Agora, a gente tem que pregar essa saia aqui. A gente vai pegar essa saia assim, tá? Ó. Então, vamos pegar assim, pra ela virar pra cá, tá? Pra ficar embutido. Se a gente pregar assim, quando ela vai ficar aparecendo a costura. E assim, daí ela fica sem aparecer a costura, tá bom? Tchau. 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 Vamos lá. Então, ficou assim, ó. Agora, vamos pregar os lados. Aqui, e aqui. 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 nossos cursos, e um desses cursos ali é só modelagem pet, só modelagem pet de verão, aliás. Um desses cursos é só modelagem de verão, e vai te ajudar muito. São peitorais, vestidos, são só roupas especializadas para o verão, tá bom, gente? Então, beijinhos pra vocês que torcem por mim, lembrando que se Deus tá no negócio, o sucesso é garantido. Bora fazer aí muito sucesso, porque o sucesso de vocês também é meu sucesso. Beijinhos, tchau, tchau, até a próxima, espero muito que vocês tenham gostado. Beijo, fiquem com Deus, tchau!